O idoso morreu hoje na região metropolitana de Curitiba depois de ser atingido por uma caminhonete. Veja este e outros assuntos que aconteceram nas últimas horas pelo Paraná. José de Assis, de 75 anos, estava nesta caminhonete branca que foi atingida por outra durante uma conversão perto da estrada do CERN, Campo Magro. O carro do seu José foi parar a vários metros de distância. Ele era marceneiro e ia almoçar em casa quando sofreu o acidente. A pancada foi muito forte, ele estava com cinto e tudo, mas a dinâmica foi muito forte do acidente, ele não deu a menor chance. A outra caminhonete que se envolveu no acidente ficou destruída e ainda derrubou uma placa. Os airbags acionaram e o motorista saiu sem ferimentos. Ele ficou no local e prestou esclarecimentos à polícia. Hoje cedo, um motociclista de 55 anos morreu após ser atingido em cheio por um ônibus. Chovia fraco no momento do acidente e o asfalto estava molhado. O motorista do ônibus contou que a moto furou o sinal vermelho e, com o choque, a vítima foi arremessada no parabrisa. Uma viatura da polícia militar se envolveu em um acidente feio durante a noite registrado por câmeras de segurança na capital. Foi na Avenida Paraná, no bairro Santa Cândida. O outro carro rodou várias vezes na pista. O policial sai andando, verifica a situação do outro motorista e chama o socorro. Não houve registro de feridos graves. Uma criança de 10 anos foi atropelada por uma moto enquanto andava de bicicleta em Londrina. O menino foi encaminhado ao hospital infantil com machucados pelo corpo, mas sem gravidade. Detalhe, o motociclista não parou para ajudar a criança. Uma batida entre dois carros e uma moto deixou um morto e cinco feridos no contorno sul de Maringá. A vítima é Rafael Feire Casati, de 32 anos, condutor da moto. Ele chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu. O garupa também ficou ferido. Os ocupantes dos carros tiveram ferimentos leves. Mas um homem, mesmo com o carro capotado, tentou enforcar a mulher que estava com ele no meio das ferragens. Testemunhas viram a cena e avisaram a polícia que algemou o homem para que ela fosse resgatada. Testemunhas viram a cena e avisaram a cena.